Imagine um cenário que todas as informações que existem no seu trabalho, sejam informações financeiras, de RH, operacionais, todas essas informações, imagine um cenário que você precisasse acessar tudo isso ao mesmo tempo. Ou melhor, um cenário onde você não precisasse ter toda essa papelada em cima da sua mesa, seus bancos de dados todos lotados, a sua nuvem toda desorganizada, tudo isso no seu computador ou até mesmo por aqui, no seu celular. Ah, imaginaram? Acharam isso mágica? É impossível? Não, isso é muito possível e é possível com o Business Intelligence. E vocês vão aprender tudo isso aqui no nosso curso de Power BI. Aí toca o rock. No nosso curso introdutório, nós vamos aprender quais são os principais conceitos de Business Intelligence. Além disso, vamos entender por que o Microsoft Power BI é uma excelente escolha quando queremos inserir uma ferramenta de BI na nossa empresa. Vamos conhecer a interface do Power BI para que você possa ficar mais familiarizado com essa ferramenta. E a partir daí, vamos aprender a importar informações para o Power BI e começar a tratá-las para que finalmente nós possamos entregar essas informações através de um relatório que vamos construir aqui. Tudo isso, gente, de maneira prática e objetiva, direto ao ponto, onde vamos conseguir já sair desse curso gerando o nosso primeiro relatório. Ficou animado? Então vem comigo no nosso curso introdutório de Power BI. Ficou animado. Ficou animado. Ficou animado. Ficou animado. Ficou animado.